Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem Sejam muito bem-vindos ao canal novamente para mais um vídeo E hoje eu trago para vocês a resenha do perfume imenso e a live da Eudora Mas antes de iniciar o vídeo, já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito, combinado? Bora lá então? Muito bem Gente, eu estou devendo para vocês a resenha de vários lançamentos aí Vocês viram a chegadinha um tempo atrás e por causa de várias coisas, né? Eu não consegui fazer, então eu vou começar a trazer as resenhas desses perfumes E hoje eu inicio pelo imenso a live da Eudora O lançamento aí, o novo lançamento da linha Imense Vou iniciar mostrando a caixinha, como sempre, né? É uma caixinha bem bonita Ela é branca e tem toda uma moldura aí num tom mais, um rosa mais escuro, assim Cintilante, sabe? Bem legal, ó As laterais são da cor da moldura, o fundo também E aí nós temos a moldura na frente, na parte de cima e atrás Onde a Eudora traz algumas informações sobre o perfume, tá? Nós não temos o cartucho, né? Boticário, a Eudora não costuma trazer cartucho A não ser nos perfumes um pouco mais caros e tal Mas esta é a caixinha Uma delcolônia de 100ml A Eudora aqui fala algumas coisas pra gente E eu vou ler pra vocês, tá? Peço licença pra pôr o meu óculos Não, gente, não enxergo absolutamente nada, tá bom? Bora lá, olha Imência live, traz notas frutais suculentas Combinadas a um buquê floral robusto Que se unem ao calor ambarado das madeiras E entregam uma fragrância vibrante, cremosa e intensa Imência, um jeito único de viver sua liberdade Eles falam aqui que eles trazem a extraordinária orquídea tailandesa Que é uma flor de raízes livres Que não se prende ao chão para florescer É um florental frutal, tá bom? E aí nós temos o frasco O frasco, gente, o mesmo frasco do imense Do primeiro, tá? É igual, no entanto aquele lá Pra quem conhece É um degradê de transparente para o branco E esse aqui Ele vem num transparente Um degradê transparente Pra um vermelho queimado É um vermelho queimado Bem bonito, tá? Então está aqui É o mesmo frasco, tá, gente? Não tem mudança aqui Um borrifador bem legal Super luxuoso aqui Bem acabado, tá? Super legal este borrifador Tampa plástica, tá? Então é isso aqui, ó Então é uma Delcolônia de 100ml Lançamento agora de 2022 Um florental frutal, tá? Achei a pirâmide olfativa na própria Eudora Então vou falar pra vocês o que a Eudora diz que tem neste perfume Na saída nós temos Mandarina, pimenta preta, framboesa, pêssego, maçã e calda de damasco No meio nós temos rosa, gardênia, pétalas de jasmim, cravo, ilanguilang, flor de laranjeira e o acorde da orquídea tailandesa E no fundo, baunilha, beijoim, cristais de âmbar, cachemira, musk cremoso, cedro, sândalo e patchouli, tá? Então tem bastante nota aí no perfume O que que eu sinto quando eu borrifo? Gente, ele tem uma saída que não é muito cítrica Eu sinto cítrico, tá? Eu sinto a parte cítrica dele que vem da mandarina Mas o que eu sinto já de cara é uma pegada especiada, tá? Então o que que acontece? Ele sai, eu sinto a mandarina ali, aquele cítrico da mandarina Mas aí já vem tomando conta a parte especiada e o frutado, esse frutado suculento começa a aparecer Ele tem, gente, ó, framboesa, pêssego, maçã e a calda de damasco Então é como se viessem essas frutas bem suculentas e docinhas Banhadas por essas especiarias A pimenta que tá aqui, eu sinto, mas ela não coça o meu nariz Não me faz espirrar É super confortável essa pimenta preta aqui E além da pimenta, eu sinto que aqui tem mais coisa Eu sinto especiaria fresca, como se aqui tivesse um cardamomo Talvez um gengibre até, algo mais que traz frescor junto com essas frutas docinhas Que parece mesmo que estão até em calda, assim, sabe? Docinha Então a saída dele é uma saída frutada docinha Especiada com especiarias frescas, tá? Eu não sinto especiaria quente aqui Pra mim é uma coisa um pouco mais fresquinha Mas não é cítrico Não é aquele perfume cítrico que você sente Frutas cítricas Eu sinto mais essas frutas suculentas, tá? Depois, gente, ele evolui pra parte floral Uma parte floral super harmoniosa Porque traz bastante flor aí Eu não conheço o cheiro dessa orquídea tailandesa Mas perfumes que contém orquídea Normalmente, eles vêm um pouco mais macios Perfumes mais aveludados, né? Trazem esse toque mais macio pro olfato, né? A gente sente essa pegada mais aveludada E esse perfume, ele tem isso Ele traz essa maciez, esse toque Ele traz um toque adocicado também Nós temos aqui o ilanguilang Que é uma flor que traz um toque mais adocicado Além das frutas que ele traz, obviamente Na composição E nós temos a gardênia Que traz cremosidade A flor de laranjeira Que aqui tá um pouco mais aberta Então você sente um floral bem harmonioso Não tem flor aparecendo Por exemplo, ah, o jasmin É quem toma conta Eu não sinto assim Pra mim, a parte floral dele é muito harmoniosa E eu continuo sentindo as especiarias Na minha pele, gente As especiarias Elas meio que acompanharam o perfume Toda a evolução dele Então eu sinto essa pegada especiada Mais fresca Um pouco mais fresca Junto ao perfume No fundo, gente Ele tem ali as madeiras E eu sinto esse amadeirado Mas é um amadeirado também um pouco mais quentinho Que dá uma abraçada em você Ele tem o musk Que traz aí uma certa elegância Um toque mais elegante ao perfume Mas tem o beijoinho Pra trazer esse toque mais resinoso E a baunilha Ele é um perfume docinho Tá, gente? Ele não é um perfume Doce De doer o dente Aquele perfume muito doce Mas ele é um perfume docinho Se você gosta de perfumes mais docinhos Você vai gostar aqui Do Imense Alive Tá É um perfume, gente Que na minha opinião Foi super bem trabalhado Porque nada aqui tá demais É A madeira não tá over As flores estão harmoniosas As frutas estão suculentas E tem esse toque É Especiado Que traz esse lado um pouco mais sensual E oriental pro perfume Tá Não é um perfume Somente noturno Tá, gente? Eu acho assim Existem os perfumes frescos Que nós temos Aí os cítricos frescos Existem os quentes Que são muito ambarados Esse aqui tem É Cristais de âmbar também Mas ele não Não é quente Não é um perfume quente Ele Pra mim tá entre os dois Ele é um perfume um pouco mais morno Vamos dizer assim Tá Mas assim É muito É gostoso É muito É agradável De sentir Pelo menos No meu olfato Tá Um perfume Que você vai Conseguir utilizar Em várias É Ocasiões Não só No frio Não é um perfume Quente Pra você usar no frio Mas também Não é aquele perfume Cítrico de limão De limão Pra você usar no A 40 graus Tá Então ele fica ali no meio No meio do caminho Você consegue sim Dosando as borrifadas É Utilizá-lo bem De uma forma bem versátil Até Tá Um perfume É Que tem a sua sensualidade Um perfume cremoso Um perfume Que traz uma certa elegância É um toquinho Elegante Então ele trabalhou Vários pontos Bem legais Dos perfumes De um modo geral E aí ele consegue Atender Várias ocasiões Em várias temperaturas Esse especiado Não é aquele especiado Quente Então também Vai balancear O perfume Então é um perfume Gente Bem interessante Eu gostei bastante E acho que o uso dele É até bem versátil Não acho que seja um perfume Pra você usar É assim Ah vou Vou lavar uma louça E vou passar esse perfume Tá Ele não é um perfume Assim Pra uso dia a dia No dia comum Pra você passar Acho que ele pede Ocasiões um pouco mais especiais Mas nada te impede De usar ele Pra qualquer ocasião Tá Porque ele não é um perfume É É Extremamente noturno Então você consegue Aí dosando as borrifadas Utilizar em vários Em vários momentos Aí Do seu dia E das suas Das suas atribuições Tá Com relação A Preço Gente A Eudora tá vendendo Por R$109,90 Esse perfume Tem kit lá também Com os hidratantes E tal Tem No site da Eudora Você vai encontrar A coleção inteira Aí do Imência Live Tá Nas plataformas Você encontra A partir de R$70 Você encontra Esse perfume Sendo vendido Tá Então se você se interessar Vale dar uma pesquisada Tá bom Com relação A A desempenho Que vocês sempre Querem saber O desempenho E o desempenho Desse perfume Foi bem legal Bem interessante Ele tem uma saída Gente Que parece que ele vai ser Um perfume Bem potente Mas Ele fica próximo A você Tá Então ele projeta Bem Ele exala Bem Nos 40 minutos Uma hora Nos primeiros 40 minutos Até uma hora Mas ele exala Próximo a você Não invade Espaço Não é aquele perfume Que vai Invadir o ambiente Não é isso E depois Dessa uma hora Ele vai ficar Rente a pele Vai ficar mais pertinho De você Mas você vai ficar Cheirosa Por umas 7 horas Pelo menos Foi assim Na minha pele Tá Lembrando Que ele é uma Delcolônia Então É um ótimo Desempenho Para uma Delcolônia E umas 7 horas De fixação Tá Então eu gostei Bastante Para mim A fixação dele Está aprovada O desempenho Em si Está aprovado É um perfume Que eu gostei muito Pela fragrância Tá É uma fragrância Diferenciada Harmoniosa Muito bem Trabalhado Ele trabalha Bem o frutado Com os especiados Com o floral E com a parte De base Amadeirada Tem as madeiras Você sente elas ali Mas elas não incomodam Assim como não incomoda A pimenta Não incomoda Nenhuma das flores Está gritando ali Então um perfume Bem legal Tá É um perfume Jovial Mas eu acho que Para qualquer idade Aí Dá para ser usado Também Com relação A caminho olfativo Muita gente Se questionou Se ia ser algo Do Good Girl Também Nós sabemos Que o Imense Tradicional Ele traz A proposta Do Good Girl Né De Carolina Herrera E aí nós nos perguntamos Será que o Imense Alive Vai ser um flunker Do Good Girl Por ele ter Esse tom vermelho De repente O Very Good Girl Gente Não tem nada Não tem nada a ver Tá Não tem nada a ver Eles são diferentes É claro que Se você gosta Das propostas Do Good Girl Que é esse perfume Mais docinho Esse perfume Assim Que tem esse lado Um pouco sensual E tal Você vai gostar Do Imense Mas o cheiro É diferente Tá Então a proposta Olfativa Do Imense É diferente Da proposta olfativa Do Good Girl Você vai gostar Também do Imense Se você gosta Por exemplo De perfumes Como o Aurem Turquesa Também não tem nada A ver o cheiro Mas você vai gostar Porque ele tem Essa pegada Também De perfume Docinho Frutado Que traz Um leve especiado Então você também Vai gostar Tá Não são perfumes Com o mesmo cheiro O Imense Alive Gente Mostrou Muita personalidade Tá Ele é um perfume Que eu não achei Um outro Parecido Com o mesmo cheiro Mas se você gosta De perfumes Assim Que trazem Esse doçor Que trazem Essa pegada Mais oriental Com esse leve Especiado Mais fresco Você vai gostar Do Imense Alive Tá bom Mas a Eudora Tá de parabéns Porque assim A gente percebeu Que a perfumaria Nacional Tem pra onde ir É claro que eu Não conheço Todos os perfumes Importados A Eudora Pode ter Se inspirado Em um ou outro Que a gente Não conhece E feito O Imense Alive Pode Mas assim Eu realmente Não conheço E eu fico feliz Porque vem Um perfume Que é diferente Tá Que não vem Com aquele mesmo Cheiro Dos perfumes Importados As casas Nacionais Elas tem Pra onde ir Tem como Trabalhar os perfumes E ter originalidade Tá bom Então a Eudora Está de parabéns Eu gostei bastante Do Imense Alive Um perfume Que pra mim Eu usaria mais Tarde e noite Porque eu Sou uma pessoa Que gosto De perfumes Mais cítricos Para os dias Mais quentes Tá Mas pra quem Não dispensa Um docinho O Imense Alive Pode ser Uma boa pedida Tá bom Então aí gente Foram essas aí As minhas percepções Sobre esse perfume Eu gostei bastante Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Ficou até aqui Deixe aí o seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E deixe aí nos comentários Se você já conheceu Fala pra mim O que você achou Do mais Eu agradeço a companhia Espero vocês No próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um grande beijo No coração E até o próximo Tchau tchau Tchau